O presídio militar inaugurado pelo governador é o segundo no país. O primeiro fica em São Paulo. Esse foi construído com recursos próprios do Estado. Tem capacidade para acomodar 52 presos em 11 celas, duas delas individuais e uma adaptada para presos com necessidades especiais. Hoje, 19 militares estão presos, cumprindo pena ou aguardando julgamento em Alagoas. O segundo presídio militar do país só tinha um presídio em São Paulo e agora construímos aqui um em Alagoas e de forma inovadora, porque o nosso é o primeiro a ser construído por Reducandos. É fundamental isso, porque vai segregar o militar que está preso hoje no Baldomero Cavalcante e vai facilitar a condução do presídio, porque muitas vezes há problemas na relação, pode haver tentativas de homicídio, já aconteceram, de forma que essa segregação vai permitir que os militares tenham um lugar digno e que a gente melhore também o Baldomero Cavalcante. E nos próximos meses, vamos entregar mais vagas nos presídios em Alagoas, tanto femininas quanto vagas masculinas, para que a gente possa continuar o trabalho das ruas, mostrando para o criminoso, o delinquente, que se ele cometer o crime, ele vai ser investigado e o Estado vai ter capacidade para puni-lo. Dentro da dignidade, da racionalidade, do respeito da dignidade da pessoa humana, com condições dignas, como estamos entregando aqui esse presídio, mas sabendo que o Estado precisa punir para combater a violência. O governador aproveitou a solenidade para entregar à perícia oficial do Estado essas duas viaturas para o IML. Elas são o que há de mais moderno no país para o recolhimento de cadáveres.